Os esportes a motor vieram com tudo em 2014. Mostramos aqui a emoção da Copa Minas de Motocross. Foram três etapas da competição registradas pelo Léo Boi da Oxi Vídeo e exibida aqui para você que acompanha o Sport Time. A etapa que aconteceu dias 26 e 27 de julho em São Gonçalo do Rio Abaixo foi emocionante. Dois dias de disputas e muita ação a cada bateria. A pista, projetada por Cássio Marques, um dos organizadores do evento, eliminou as tradicionais costelas e contou com novidades que aumentaram a segurança e o nível técnico da pista, com 1.400 metros, entradas e saltos similares aos de campeonatos americanos. A quarta etapa aconteceu na cidade de Itabiro, dias 20 e 21 de setembro. A Copa conquistou o público pelo espetáculo e os pilotos pelas premiações que chegaram a 6 mil reais nesta etapa. Dias 29 e 30 de novembro, aconteceu a final da Copa Minas Gerais de Motocross, na cidade de Santa Luzia. A etapa bateu o recorde de inscritos com mais de 250 pilotos para dois dias de muita adrenalina. O motocross veio também de Santa Catarina, com imagens de Tiago Wolf, do site Race Cross. Foi a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2014. A competição aconteceu na cidade de Canelinha, em Santa Catarina, no mais tradicional motódromo do país. Mas o clima não ajudou. A chuva intensa prejudicou e sobrou lama para todo mundo. O rali também passou por aqui. Com reportagem de Lipe Nascimento do site Clube Radical, a gente mostrou como foi a Copa Sudeste de Rali Indoor, que aconteceu em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E mostramos também o incrível desafio no sertão brasileiro. A 22ª edição do Rali dos Sertões, que começou no sábado, dia 23 de agosto, e reuniu 126 equipes e 198 competidores, divididos nas categorias Motos, Quads, UTVs, Carros e Caminhões. Sendo que as categorias Moto e Quads foram válidas pelo Mundial de Rali Cross Country da Federação Internacional de Motociclismo. Os melhores pilotos do Brasil e de mais nove países se lançaram na aventura que começou em Goiânia, largando do autódromo Ayrton Senna, e seguiu rumo a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ainda falando em esportes a motor, o Sport Time esteve no kart, a escola dos melhores pilotos do mundo. Estivemos na abertura da Copa Pinhais de Kart, que aconteceu dia 15 de março, no cartódromo Raceland, e que reuniu 36 pilotos. A Copa conta com cinco etapas no ano. Na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, aconteceu a 16ª edição da seletiva de kart Petrobras. Os termômetros subiram dentro e fora da pista do cartódromo. Doze dos melhores kartistas da temporada estavam na disputa. Continuando na velocidade, mas agora apenas com a força da gravidade, Léo Boi, da Oxvideos, nos trouxe de São Sebastião das Águas Claras, perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Red Bull Strike and Strike. O objetivo é descer a ladeira neste carrinho praticamente sem freios. E o ganhador é quem cruzar primeiro a linha de chegada. É um downhill de triciclo. A velocidade veio também com a força do vento. E você viu aqui como é a prática do kitesurf no litoral oeste do Ceará, considerado um dos principais pontos do mundo para a prática do kitesurf. Nestas praias, mar e céu ganham as cores das pipas. E são milhares delas. Seja no mar ou nas lagoas, atletas de todo o mundo encontram no Ceará as condições de vento ideais para o esporte. E não é só de velocidade que se faz o Sport Time. Aqui, a força também esteve presente. Como no Campeonato Paranaense de Musculação Estreantes Naba 2014, que registramos no dia 8 de março. 70 atletas de peso se encontraram em Araucária para um grande espetáculo de dedicação, disciplina e superação. Cada vez mais procurada por quem quer conquistar o corpo perfeito, a musculação ganha força ano após ano, derrubando mitos e preconceitos e levando o nome do Brasil ao topo das mais importantes competições mundiais da modalidade. E quando o assunto é bola no pé, ninguém melhor pra saber como equilibrá-la do que os atletas do futebol freestyle. Esqueça tudo o que você conhece desta paixão nacional, porque aqui o objetivo não é o gol. Com imagens de Léo Boi, o Sport Time mostrou a final mundial do Red Bull Street Style, que é o mais importante campeonato de futebol freestyle do mundo e que este ano aconteceu aqui no Brasil. As classificatórias aconteceram ao longo do ano ao redor do mundo, com regras simples, 3 minutos, 2 jogadores e 1 bola. O evento aconteceu em Salvador, no Pelourinho, e recebeu 51 atletas de 42 países diferentes. Com licença de besteipe, e recebeu 51 atletas de 53 países diferentes. Com licença de fé, seja ganhada no Facebook. E recebeu 53 atletas de 53 países diferentes. E recebeu 53 atletas de 5 países diferentes.